Olá, professores! Ainda conversando sobre o cadastro da avaliação diagnóstica na plataforma CAET. Então, depois que você já cadastrou a turma todinha e salvou, você primeiro, atenção, primeiro você digita os alunos que participaram da avaliação, digita o nome, adiciona o nome somente do aluno que participou, não adiciona o nome do aluno que não participou, tá certo? Só o que participou. Aí depois que você digita, você vai, digita todos eles de uma vez, um por um, tá certo? Aí pede para salvar e ele vai abrir uma tela semelhante a esse, a isso aqui, você clica em cima, por exemplo, estou aqui na 7.1, aqui o que vocês estão vendo de azul, para vocês que estão começando, vai ficar branco, aí você clica em resultado, aí vai no nome do aluno, pega o cartão resposta do aluno e vai vendo. Primeira questão, o aluno acertou, clica em sim, se ele errou, clica em não, se ele não respondeu, clica em nr, n barra r. Isso você vai fazer para todas as questões, todas as questões e chegar no final, você tem que clicar em salvar. Quando salva, o aluno fica azulzinho, essa palavra concluída aí fica azulzinho, tá certo? Então, você tem que fazer para todos os alunos, depois que fez, todos os alunos, confere, todos foram preenchidos, todos estão de azul, aí você vem aqui embaixo, nessa barra tem apagar turma, não clica de jeito nenhum, que você vai apagar tudo que você fez. Você clica em gerar diagnóstico, clicou, pronto, aqui está o diagnóstico, diagnóstico. Por exemplo, o que aparece logo aí na tela? Vamos aqui desde o início. Aparece aqui o nome da escola, a turma, aqui aparece que essa turma ficou abaixo do básico e o percentual geral foi 37,41%. Essa turma ficou abaixo do esperado, ok? Pronto. A próxima sessão vem um resultado por questão. Então, questão 1, qual é o nível dessa questão? É o quinto ano, aqui é o descritor, que é o ensino fundamental, o 05 é o descritor dela, matemática, né, NA de matemática. O que ele informa aqui? 25. 25 alunos acertaram essa questão. Então, 86% da turma acertou uma questão a nível de quinto ano. O aluno está no sétimo ano e acertou a questão na nível de quinto ano. E assim vai o comentário de questão por questão pelo seu descritor. Em seguida, vem o resultado por aluno. Por exemplo, quem está de verde aqui é porque acertou 11 questões e a gente está... Então, ele tem 55% de aproveitamento, está acima da média, né? 55% do aproveitamento, acima da média. Mas foi um resultado bom, satisfatório, básico, que aqui é classificado como básico, né? Satisfatório é de 70% para 5. Aí você tem o próximo aluno, ele só acertou 10 questões, percentual de aproveitamento, 50%. Temos também um aluno que só acertou 5 questões, percentual de aproveitamento, 25%, ele é classificado como insuficiente. Para onde vai esse resultado, Doutor Jim? Tudo que está escrito aqui de aluno por aluno e da turma geral, está aqui. Você clica em download, download PDF. Turma, clicou. O sistema manda para ti o download em PDF, aqui na barra de baixo, tá certo? No download, aqui onde eu estou clicando o cursor. Aí você clica com o botão esquerdo, aparece aí abrir, visualizar e vou mostrar a página. Então eu vou em mostrar a página ou abrir, tá certo? Vou aqui em mostrar a página. Onde está esse documento? Ele abre um documento aí no teu computador. Aí você pode clicar em cima e renomear para você não se perder, tá? Você pode botar um nome para esse documento. Por exemplo, vou clicar aqui em renomear e vou colocar diagnóstico CAED, vou aproveitar o que já está aí e clico do lado. CAED, para eu não me perder no que é o documento CAED, que diagnóstico é esse, CAED 2021 e bota aí turma 71. Como eu já fiz, parece que está bem aqui embaixo, eu já fiz o 71 ou 72, não sei qual é a turma. Eu não vou salvar. Depois disso é só clicar no botão que ele salva sozinho, certo? E aí você pode mandar isso aqui, esse resultado por e-mail ou por WhatsApp, né? Que fica no documento aí registrado para vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar, tá certo? Essa é a parte final. Depois que você fecha tudo, você tem que vir fazer esse download se preferir, né? Fazer um download para salvar no seu computador ou enviar para a instituição, para a sua escola, para onde você quiser enviar esse resultado, tá bom?